Quem tá com saudade do Agora é com você? Eu tô com saudade do Agora é com você. Vamos ver os nossos rostos que ainda não vieram buscar as cestas do... As cestas ótimo! Roda pra mim! É bonitinho! Bonitinho! Já ganhou uma cesta que tem que ganhar. Quem trouxer você aqui vai ganhar uma outra cesta também. Tem mais um rosto aí? Tem? Roda pra mim! Olha pra cá! Dá um sorriso! Também ninguém é obrigado a sorrir não, mas também ganhou uma cesta, tá? Aí vem buscar a tua cesta e traz alguém contigo que a outra pessoa que te trouxer aqui também vai levar uma cesta. Nós temos cinco modelos de cestas ótimo. Nós temos a cesta prêmio, que é essa daqui, no valor de R$50,00 com 11 itens. Cesta bronze, no valor de R$65,00 com 14 itens. Tem a cesta prata também, no valor de R$100,00 com 17 itens. Olha a cesta ouro aqui! R$150,00 com 27 itens. E aqui também tem material de limpeza. Aqui na cesta diamante tem R$126,00 com R$170,00. Aceita todos os cartões de crédito, débito, alimentação. Não vem com conversa de nota promissora lá na cesta ótima, não, que não aceita. Entregue a grátis em qualquer parte da cidade. As cestas podem ser personalizadas. Você diz qual é a quantidade de arroz, feijão, macarrão que você quer. Tem problema que personaliza. E você pode mandar o seu pedido para o 991-880-321, WhatsApp, e o 984-00-0339, WhatsApp também. Cesta é ótimo! E o Agora é com você, uma parceria de sucesso! Vamos aproveitar e vamos logo direto lá para o Alvorada, porque hoje tem na minha casa, agora com o Emerson Santos. E eu quero saber o que é que ele aprontou lá no Alvorada. O que ele está aprontando no Alvorada? Solta para mim! Oi, Márcia! Pois é, eu estou aqui no Alvorada 2, na Rua 9. Hoje tem um quadro Na Minha Casa Agora, prestadinho, né? Na Minha Casa Agora, com muitos prêmios da nossa TV em Tempo. Então, a partir de agora, você que mora aqui neste bairro, muita alegria e muitos prêmios, é claro, da nossa TV em Tempo no quadro, Na Minha Casa Agora. E eu vou aqui que tem telespectadora que assiste o programa da comunidade. Vem comigo! Alô, Chicão! E olha só quem está aqui também, o seu Mário. O Mário da Golfinho, não é isso? Alô, Golfinho! E eu vou chegando aqui na casa da nossa telespectadora. Aí tem mais casa aqui embaixo, é isso? Tem mais casa. Tem uma garotinha ali também, ó. Oi, tudo bem? Olha aí, só a mão dela ali, ó, Chicão. Cadê ela? Qual é o nome dela? Hã? Hã? Tayla! Tayla, dá um tchau aí, Tayla! Olha aí, ó. É! Agora vamos aqui, Chicão, na casa da nossa telespectadora. Eu quero saber tudo da nossa telespectadora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora? Tudo! Qual é o seu nome? É o Zeni. É o Zeni. Vamos entrar aqui na sua casa? Não, Zeni. Vamos lá? Vou entrar aqui na sua casa. Posso entrar aqui na sua casa? Quantas pessoas moram aqui nessa casa? Aqui mora eu e meu filho. Aí embaixo mora outra minha filha. Olha aqui, ó, tem um quarto aqui. Olha, a máquina de costura. Eu gosto dessa máquina. Essa é a top, viu, Chicão? Olha essa máquina. A senhora costura? Costuro. Vou trazer umas calças pra senhora costurar também pra mim. Tá, tá bom. Então pronto. Agora vem cá, vem cá, Chicão. Tem uma janelinha aqui também, né? Que dá pra ver os vizinhos aqui também. Aí tem aí um cafezinho. Tem café aqui? Tem nessa garrafa? Tem um cafezinho aqui. Tem uma farinha branca também. O que vai ter de almoço hoje aqui na sua casa, hein? Vai ser, vai ser omelete. Vai ser omelete? Ah, tá que bacana. Tem as bandeirinhas aqui, né? Aí uma máquina de lavar. E aqui o que que é? Aqui é uma residência do meu filho. Ah, uma residência do seu filho. Ninguém passa por aqui não, né? Não, só se pular. Só se pular. Não, mas aí a pessoa se quebra todinha aqui. Vem pra cá, mulher, que eu quero te fazer uma pergunta valendo um prêmio da nossa TV em tempo. No quadro Na Minha Casa Agora. Toda quinta-feira nós temos um quadro espetacular. Que tira todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Qual o nome do quadro? Quadro Consumidor. Qual o nome do programa? Programa Agora. Agora. E qual o nome do quadro? Agora. Agora do Consumidor. Então pronto. Ganhou! Ganhou aqui o prêmio aqui da nossa TV em tempo. Muito obrigado, tá bom, amiga? Muito obrigado pela audiência, pela participação. Quer mandar beijo pra quem? Pra apresentadora. Márcia Lasmar. Alô, Márcia Lasmar. Um beijo. Um beijo. E outra coisa. A Márcia Lasmar, ela tá de sereia, né? É. É toda de sereia. Sereia. É. Eu assisto o programa. Assiste, né? Muito obrigado, amiga, pela companhia, pela audiência. E o teu nome? Qual o teu nome? Taisa Chofinha. Quantos anos você tem? Tais. Mostra ali. Quatro? Quatro anos. Quatro. Então pronto. Alô, Chicão, minha amiga. Obrigado, tá bom? É o seguinte. Eu vou numa casa de uma outra telespectadora que assiste o programa da comunidade aqui no Alvorada 2, aqui na Rua 9. Olha aí, ó. Olha. Mano, pelo amor de Deus. Olha só. É. Tô costurando. E eu continuo aqui na Rua 9, aqui no Alvorada 2, com muitos prêmios da nossa TV em tempo. Oi, oi. Tudo bem, vizinha? Tudo bom? Eu vou chegando aqui na casa da nossa segunda telespectadora do programa da comunidade. Tudo bem? Tudo bem. Qual o teu nome? Camila. Camila. Camila, você mora há quanto tempo aqui? Cinco anos e meio. Cinco anos e meio. Casada, solteira? Casada com três filhos. Três filhos? Estão aí os filhos? Dois dormindo e um acordado. Vou acordar eles. Vamos lá. Pois é, eu tô chegando. Posso entrar na sua casa? Não tem cachorro, não? Não tem cachorro, não? Não, não. Seja bem-vindo. Tá certo. O nome dessa princesa? Eloá. Oi, Eloá. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Você gosta de mim? Gosto. Ah, tá. Que bacana. O que que é isso, gente? O café da manhã. O café da manhã? Olha só que maravilha. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. É hoje, hein? É hoje. Coloca a Ludmilla aí, ó. É hoje. Deixa eu ver aqui. O que que a senhora vai almoçar também hoje? Tá aqui, ó. Cadê? O que que a senhora vai almoçar? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Alô, Nilza? Mentira. Caldeirada de tambaqui curumim. Tambaqui curumim! Ai, que delícia. Vai ser caldeirada. Caldeirada. Maravilhosa. As bandeirinhas aqui também. Aí tem carazinho aqui. Aí tem uma bananinha também, né? Olha a goma. Olha a goma. É. Tá pensando o quê? Minha amiga, é o seguinte. Quanto tempo de casar? Cinco anos. Cinco anos. E é? Olha aí o Emerson Santos trazendo informações pra gente lá do Alvorada. A gente teve que cortar porque a gente vai entrar no horário eleitoral. E você que tem do outro lado, um grande beijo. Amanhã a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.